Música É 400 milhões de reais por ano 400 milhões de reais por ano A agricultura aqui não tem nem 1% desse orçamento Isto é, não dá nem 4 milhões de reais por ano para trabalhar Então a Secretaria de Agricultura é uma secretaria falida É um cabide de emprego É um cabide de emprego Olhe lá quem são os nomes e os sobrenomes É nepotismo Essa cidade pratica o nepotismo É só olhar os sobrenomes lá de quem é Os cargos comissionados É 400 milhões de reais que entra por ano Vocês sabiam que o prefeito Doutor Wosto Mandou na calada da noite Um projeto de lei Para a Câmara Municipal Para poder fazer um empréstimo De 300 milhões de reais E a Câmara aprovou Aprovou Esse empréstimo é para fazer 4 viadutos na cidade 4 viadutos na cidade E não tem dinheiro Para botar água Lá nos 8 assentamentos rurais Que nós temos E não tem dinheiro Para fazer a raspagem das estradas E não tem dinheiro Para o que? Fazer as cisternas e placas Então é questão de prioridade É questão de prioridade Esse prefeito é a maior mentira E a Câmara de Vereadores Contribui para legitimar essa mentira A gente esperava que essa Câmara Fosse melhor do que a anterior Eu esperava isso Eu botei no Doutor Wosto Eu botei no candidato a vereador local Mas é uma tremenda decepção É pior Essa Câmara é pior Então companheiros e companheiras A luta é de todos A luta é por uma calcaia melhor A luta é para que os excluídos A gente tenha acesso Aos recursos públicos que são nossos A cidade também é nossa Calcaia também é nossa